Vamos ver se desta vez conseguimos levar isto à frente, porque de facto a net surpreende-nos sempre e pronto, vamos tentar que ainda eu consiga apanhar as pessoas, para que de facto a gente consiga levar isto à frente, estes erros informáticos e estas redes a funcionar. Bom, não interessa. Vamos então ao que importa e esperemos que desta vez não haja problema. Estamos um pouco atrasados obviamente da hora prevista, 15 minutos, mas é assim, para quem estiver aí e está, a gente erra e aprende. Portanto, voltando a tudo aquilo que eu cheguei a falar convosco, a questão aqui que se prende é que nós, tal como a vida, tal como todos, todas as pessoas, eu, tu, seja quem for, nós temos um ritmo próprio. Temos um ritmo próprio que é próprio a nós mesmos. O problema é que nós permitimos que os outros nos imponham ritmos. Ora, isto não está bom, não está bom porque é assim, se eu tenho o meu próprio ritmo, eu a partir do momento em que, por exemplo, eu encontro um emprego e eu trabalho um emprego que me impõe um ritmo diferente do meu, naturalmente que eu vou estar num ritmo diferente, vou estar em esforço, não vou ser feliz. A verdade é essa, vamos nos deixar aqui de coisas, mas de facto o que acontece é isto. Se eu estou numa relação em que de facto eu não me sinto feliz, em que eu não me sinto eu próprio, eu estou num ritmo diferente que me é imposto por mim próprio ou pela própria pessoa que está comigo. Se eu estou em qualquer situação que eu esteja, em que de facto eu esteja num ritmo que me é imposto, que não é o meu, eu não estou no meu ritmo e, portanto, eu vou ser infeliz. Existem dois tipos de ritmos. Existe o chamado ritmo de manutenção e existe o ritmo de descoberta. A grande parte da população mundial vive no ritmo da manutenção, porque vive para a sobrevivência. Nós não viemos cá para sobreviver. Se viessemos cá para sobreviver, éramos animais, os animais é que sobrevivem. Nós temos um lado animal, mas temos um lado também que nos permite, efetivamente, ver a vida numa outra perspectiva. E a perspectiva de viver. Porque sobreviver é fácil. Sobreviver não custa muito. Nós só temos, efetivamente, que ter à nossa disposição os meios para sobreviver. E para sobreviver, tal como a própria palavra diz, é para sobreviver, não é para viver. Então nós vamos buscar um ritmo que nos permite sobreviver. Porque nós não acreditamos que podemos viver. A diferença entre sobreviver e viver é estar no nosso ritmo ou estar no ritmo que nos impõe. Infelizmente, a vida é assim. Nós não temos o meio termo. Nós não podemos estar entre um ritmo e o outro. Nós, efetivamente, adotamos o ritmo que a maior parte das pessoas quer que nós tenhamos. Porque, reparem uma coisa, aquilo que acontece quando nós estamos no nosso ritmo é que mostramos aos outros a incapacidade que eles próprios têm de estar no seu ritmo. E ninguém gosta disto. Voltando à história do ritmo da manutenção, é o ritmo que nós todos, ou praticamente todos, fazemos. Que é o ritmo de continuar a viver em sofrimento. Nós não acreditamos que podemos ser felizes. E, portanto, o nosso ritmo é um sonho. É algo que a gente imagina, eventualmente, ah, sim, será ótimo eu ter esse mas... E vêm os mas, não é? Eu conheço pessoas que estão há 30 anos no emprego, que não gostam, mas... E, portanto, depois o ritmo não é o mesmo. As pessoas não conseguem ser felizes, porque pensam sempre, nunca mais é sexta-feira. Quando chega o domingo à noite é uma angústia, porque amanhã é segunda-feira. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos, efetivamente, construir a nossa vida no nosso próprio ritmo. Esse ritmo é conseguido através do nosso coração. Isto parece um bocado, ah, bom, lá vem o gajo com a história do coração. O coração, quando nós seguimos o nosso coração, é porque nós vamos fazer aquilo que tem a ver connosco. Não aquilo que os outros nos impõem. De maneira nenhuma. Nós não podemos viver aquilo que os outros nos impõem. Claro que os mais pessimistas irão dizer, naturalmente, pois, mas como é que eu vivo? São escolhas. Qualquer um pode continuar a escolher viver no ritmo da manutenção. Poucos são os que escolhem viver no ritmo da descoberta. Porque nós somos seres que vimos cá descobrir. Descobrir quem somos. Descobrir como é que é a vida. Qual é o sentido disto tudo. E enquanto estivermos na perspectiva da sobrevivência, na perspectiva do ritmo de manutenção, nós não vamos continuar a fazer nada de especial. Os nossos dias vão ser todos iguais. A nossa vida não vai ser mais do que o mesmo. Tu queres mudar a tua vida. Muda o teu ritmo. Começa a fazer, aos poucos, aquilo que tem a ver contigo. Estar no teu ritmo não é, pura e simplesmente, fazer o que te apetece. É fazer aquilo que tem a ver contigo. Se tu estás no emprego e não gostas, não te acomodes. Procura alternativas. Não te deixes por satisfeito. Não te mantenhas na manutenção. Não te mantenhas na sobrevivência. Droga. A vida é demasiado bela para isto. Para sacrificares não sei quantos anos da tua vida. Ok. A fazer coisas que não têm a ver contigo. Por amor de Deus. Repara uma coisa. Tu vieste cá. Tu vences esta primeira grande corrida da vida. Ok. Tu, mais não sei quantos milhões, tiveram a primeira, o primeiro grande desafio. E tu foste o primeiro a chegar ao óvulo da tua mãe. Ok. Tu foste o primeiro a chegar ao óvulo da tua mãe. Tu ganhaste o direito a viver a vida. Tu não ganhaste o direito a vir sofrer. Tu ganhaste o direito a vir viver uma vida plena. Mas para isso tens que encontrar o teu ritmo. Tens que perceber que enquanto fizeres coisas que não são as coisas que têm a ver contigo, tu vais sofrer. É para aí a vida. Nós, nós, e perdoa-me, mas isto é assim. Nós, independentemente dos pais que estivemos, ok. Há exceções, obviamente, mas a maior parte das pessoas aprendeu três coisas nesta vida. Primeira, tu não vais amar as pessoas. Tu vais precisar das pessoas. Segundo, tu dás para receber. É para isto é muito inconsciente, mas é a realidade. Tu dás para receber. Tanto é que tu fazes algo para uma pessoa, ela depois não faz por ti e tu dizes, puxa, dei a vida toda para esta pessoa e afinal, na hora que eu mais precisei, ela não está para cá. E a terceira coisa que tu aprendes quando és pequenino é que a vida é difícil. Agora, tu pegas nestas três coisas e arrancas para a tua vida e naturalmente que vais ter um ritmo de tensão. Porque tu tens dois grandes medos. Que é o medo da mudança, porque é o medo desconhecido. Pá, e tens o medo de perder as coisas que tu tens. E então tu ficas com pouco de pouco. A vida e andares ao teu ritmo não é pura e simplesmente ter as coisas ou fazer as coisas. Não. É viveres as coisas que têm a ver contigo. E acredita numa coisa. É excepcional quando tu consegues começar a viver as coisas no teu ritmo. As coisas têm a ver contigo. Tu não acreditas, mas está aí o teu emprego. O emprego que tu queres. Tu é que já desististe há muito. E para o ritmo da descoberta, tu ficaste no ritmo da manutenção. Porque tu queres manter o teu emprego. Tu queres manter o teu salário. Tu tens medo de perder. E portanto não sais daí. A vida é muito mais do que isso. Sabes? Se tu vives com medo do desconhecido, com medo da mudança, se tu vives com medo de perder as coisas, as poucas coisas que tu tens, tu vais viver uma vida num ritmo da manutenção. E tu nunca vais descobrir quem tu és. E não venhas com desculpas da idade, da condição financeira. Não. Não venhas com isso. Porque, sabes, as coisas constroem-se. O meu exemplo não é melhor nem pior que o teu. Eu, para estar aqui hoje, tendo a vida que tenho, eu abdiquei de muita coisa que não tinha a ver comigo. Eu não sou melhor nem pior que tu. Eu simplesmente acreditei em mim. E hoje não acredito mais. Porquê? Porque eu estou no meu ritmo. Porque eu consigo, tal como tu, se quiseres, aconselhos. Porque isto não tem a ver com capacidade mais ou menos de um ou de outro. Tem a ver com o não desistir da tua vontade de ser tu próprio. O resto é tu treta que te dizem para que tu não chegares lá. Tu estás cá para te divertir nesta vida. Tu não vieste cá para sofrer. O sofrimento existe. Mas quando ele acontece na tua vida, é para que tu o entendas, o superes, aprendas a lição e sigas em frente. O que é que tu estás à espera para entrar no teu ritmo? E para seres feliz? Porque só vais ser feliz no teu próprio ritmo quando tu encontrares um local de trabalho que tu sintas-te bem. E não venhas com desculpas. Porque as desculpas, sabes, é aquilo que te mantém na vida de sobrevivência. No ritmo de manutenção. E tu depois chegas a uma altura da tua vida e dizes que droga de vida que eu tive. Então agarras-te as pequenas coisas, não é? E quando não consegues isso, começas a arranjar vícios, mano. Para te aguentares. A vida não é para tu te aguentares. A vida é para tu viveres. E digo-te uma coisa, se eu conseguir, tu também consegues. Muita gente já sabe a minha história, eu não a vou contar aqui, mas eu há 20 e tal anos atrás era estressado, hipocondríaco, deprimido, pá. Era um gajo que tinha medo de tudo. Mas não era eu. Era o meu ritmo, que era um ritmo de manutenção. Que era um ritmo que eu fazia em função do que os outros me permitiam, em função do que eu queria fazer para chegar aos outros. Para lhes agradar, para ter a aceitação deles. E o irónico disso tudo é que eu nunca tive a aceitação deles. Eu era sempre usado. Faz um favor a ti próprio. Começa a tirar da tua vida aquilo que não tem a ver contigo. Começa a tirar da tua vida aquilo que não tem o teu ritmo. Não tenhas medo. Porque o medo tu já tens. Aquilo que tu resistes, persiste. Aquilo que tu enfrentas, desaparece. Não te esqueças disto. Nunca te esqueças disto, porque efetivamente a tua vida é isto. A vida é para ser vivida. A vida é para tu te sentires bem, pá. Chega de desculpas, chega de adiamentos. Começa a nomear as coisas que te incomodam. As coisas que estão na tua vida, que não têm o teu ritmo. Seja o teu trabalho, seja a tua relação, seja o que for. Mas comece a mudar, pá. Porque se tu não mudares, a vida vai-te mudar. E sabes como é que ela te muda? Atira-te com doenças. Atira-te com depressões, como atirou a mim. Atira-te com situações ainda mais difíceis. E tu acabas por dizer, puxa pá, a vida é madrasta comigo. Não é nada, pá. As tuas escolhas é que não estão a ser as escolhas melhores para ti, porque não estás a entrar no teu ritmo. Nunca te esqueças disso, pá. Tu vens cá para te divertir. Tu vens cá para viver uma vida plena. Se não estás a viver uma vida plena, se não te estás a divertir, se tens mais problemas do que situações boas, tu não estás no teu ritmo. Vai buscá-lo. Vai buscar esse ritmo, pá. Sai dessa situação de sobrevivência e vai viver. Comece a atirar da tua vida as coisas que não fazem sentido nenhum para ti. E aí vais entrar no teu ritmo. E aí vais ser feliz. Nunca te esqueças disso. Um grande abraço para ti. Gostei muito de falar.